E aí galera, beleza? Eu tô pensando seriamente em colocar uma lista das ideias de vídeo de vocês na ordem que eu vou postar na comunidade. Só que eu tô em dúvida, porque às vezes eu não consigo colocar o vídeo que eu quero por algum problema que deu, a qualidade não subiu. É realmente uma vez que eu botar o vídeo de One Punch Man, a qualidade não tava subindo, tipo, tava só em 480, não tava em 1080 como eu salvo sempre. Isso me deixava muito triste, entendeu? Mas eu vou colocar uma lista lá, depois eu acho que eu vou fazer tudo bonitinho uma lista lá, dos próximos vídeos. Então eu já vou avisando que se eu não colocar um vídeo que tá na ordem lá da lista, é porque deu algum problema. Então eu já priorizo o próximo e tento resolver o problema pra colocar ele de novo, beleza? É isso e fiquem com o vídeo. Não sei não, hein? Tá com cara de que não segue ainda os 7 minutos nas nossas redes sociais. Segue lá pro arroba 7MZOficial. Desde que eu era criança, eu já tinha uma força sem igual. Eu só tinha 12 anos e já batia em estudantes do colégio. Eu sabia que seria um delinquente desde muito cedo. Só de olhar nos meus olhos eu já deixava os adultos com medo. Eu e meus amigos éramos só crianças quando decidimos formar uma gangue. E eles decidiram me botar na liderança da Tóquio Mande. É voadora na sua cara, que o massa abriu um clube de luta. Só tem uma pergunta, quem você pensar que é? Afaste a sua cabeça e mantenha a sua conduta, filha da puta. Ou vai sentir o gosto do meu pé, me reverenciar. Por respeito, vai ter que apanhar. O prazer que eu vá direto. Os problemas de uma gangue não podem ferir os inocentes. Eu vou criar uma nova era de delinquentes. Eles sentem o clima mudar. Só de eu tá aqui na frente. Pra você que é brigado. Alguém nessa gangue acha que ajuda um amigo. Vai se arrumar, problema pra gente. Você não perdeu essa luta. Porque enquanto o Atomar é o líder, nós não vamos perdendo. Uma facada e o pau vai pra cadeia. Acho que temos que soltá-lo e o Draken não concorda. É melhor não se rebelar contra a gangue. Ou vai apanhar também. No Japão, a gente é mais que um cã. O trabalho com o Vagate. O líder da Tóquio Mandeca. Governar o mundo não vai ser impossível. Pra mim, o maior invencível. Tá que mexe, você me lembra meu irmão falecido. Por isso você agora é meu amigo. Quem tá pra tomar vai ter que merecer. Traz o Baj de volta ou eu mato você. Antigamente era tudo tão diferente. Só criança sem saber o que vinha pela frente. Baj e casa autora resolveram roubou uma moto pra me dar de presente. E madrugada e o dono da loja reconhece o Baj. Quando o Baj entende quem ele é, já é muito tarde. Caso a Tóra vai tacar-lhe pelas costas e o Baj grita não. O dono dessa loja era o meu irmão. O corpo dele no chão. Eu no meio da multidão. Baj, qual a razão? Chorando ele me pede perdão. Você não sabia que era ele. Então não posso te odiar. Mas caso a Tóra você matou meu irmão. Eu nunca vou te perdoar. É tomar contra a mão rala. Caso a Tóra venha aqui pra eu afundar sua cara. Não vou me derrubar nem me batendo com um pedaço de engaço. Chutes nucleares que até amassam o carro. Melhor obedecer se o Mike mandou. Se eu te sei que acabou até que a luta acabou. A parte vai voltar com a gente, você não é o traidor. Eles me chamam de monstros. Fiquei cego pelo ódio. Caso a Tóra eu só vou parar. Quando eu te matar. Porque só que é do Baj vai crescer minha rida. Fala do segundo ódio que nunca termina. Pra dar um fim nesse o Baj só vê uma saída. Ele tira a própria vida. Ele se foi pra que eu não. Carregasse esse ódio no coração. Baj eu nunca vou te esquecer. Caso a Tóra eu perdoo você. No Japão, a gente é mais que um cã. O trabalho com o vagate. O líder da turma. É a toque ou bad gang. O fim no mundo não vai ser impossível. Pra mim, o invencível. No Japão, a gente é mais que um cã. O trabalho com o vagate. O líder da turma. É a toque ou bad gang. O fim no mundo não vai ser impossível. Pra mim, o banho invencível. 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 Tchau, tchau.